Um resort no Japão, visitado por Yu e Li Jonsuk como casal, é conhecido como um retiro privado para estrelas e está fazendo manchetes. No episódio de 29 de maio do programa Girls Night Out and Amne, foi apresentado um resort localizado na província de Mie, Japão, que é conhecido como um hotel de luxo procurado por celebridades em todo o mundo. De acordo com a transmissão, o local mencionado é o Aaman Resorts, que ganhou atenção significativa após a visita de Yu e Li Jonsuk. Também é conhecido como o destino frequente de celebridades globais como Kim Kardashian, Bill Gates, Angelina Jolie e George Clooney. A razão pela qual as estrelas escolhem este lugar como seu refúgio secreto é porque ele garante total privacidade. Os serviços vão desde serviço de busca individual até cheque privado. Apenas um número limitado de quartos é disponibilizado, incluindo 24 suítes e 4 vilas separadas. O preço de uma noite em uma suíte é de aproximadamente 3 milhões de won, cerca de 2.200 dólares, enquanto a vila separada custa cerca de 5 milhões de won. Os quartos são equipados com banheiras privativas que fornecem água mineral de fontes termais, permitindo que os hóspedes desfrutem de banhos termais a qualquer momento. No restaurante, os hóspedes podem saborear os melhores ingredientes locais em refeições de vários pratos. A empresa que opera os AMA Resorts administra 36 hotéis e resorts em 20 países ao redor do mundo. Eles são famosos por construir resorts em belas paisagens naturais e locais cênicos deslumbrantes que ninguém poderia imaginar.